Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados E hoje é papo de som, é papo de carro pra competição Satisfação, meu parceiro? Tranquilo? Quem tá tendo som é ele, né, meu filho? Só gostou um pouquinho? Quase nada Quase nada, rapaziada! Olha isso! Estilão, que ano? 2004 2004, que legal! Aí antes de começar a história, se apresente pra galera Meu nome é Nicolas O proprietário dessa vida, esse brinquedinho Ele tava falando aqui, Diego, eu peguei meu caminhadato Então caí na loucura e só vi melhorando? Tendência é que cada dia tá melhorando um pouquinho O que dá, né? Que legal! Já papou nos troféus? Já! Dei 19 Caraca, que da hora! Então vamos falar aqui de som, né? Que o assunto hoje é som, rapaziada Eu gosto, já participei muito de som automotivo Mas não desse nível Que categoria que ele participa? SPL High trick É pra dentro? É É pra dentro Cabelo boa Que legal, mano E assim, tem que preparar o carro, né? Pra receber isso aí tudo, né? Tudo O carro é todinho preparado Nossa! É só É ó Tudo! É igual brindada Olha isso aqui Nossa! Caraca! Isso o alho, tudo Tudo, tudo Então assim, é tudo manta? Manta É manta Mas o negócio é M10 aqui por baixo Entendi Segurado aí Senão o grave não sai intenso, né? Não sai E pra competição não pode ter vibração, né? Tudo perde Entendi Que legal, mano Então tudo reforçado Qual é o tipo de manta que você usa aqui? Não sei qual que foi usado Entendi Pra não falar besteira Pra não falar besteira Mas assim, é uma das melhores pra competição Tudo O carro é tudo de primeira Pra não ter de óbvio Que legal E aqui por dentro É o original, né? Mas é um carro Que só usa pra competição Só Só pra competição Olha lá, rapaziada Tudo originalzinho Tá? Mas a brincadeira tá aqui, né? Olha isso aqui Ó E aí? Você anda com ele normalmente? Só pra evento, né? Não é ruim andar, né? Sim O banco é muito pra frente O carro é um peso do caramba É muito peso, né, cara? Então pra rolê assim Encontro E competição Legal Então falar de som O que que você aprontou aqui? Por onde você começou? Como que foi a história assim Do meu caminho andar? Você já pegou ele com som? Com som E aí foi melhorando? Sim E agora eu vou procurar todos os módulos Entendi Vai atualizar Vai atualizar Tem patrocínio? Vou entrando com a estética Então vai ser tudo estética Enquanto não tem nada Mas tá chegando com estética Que legal Então eu vou falar O que que você tem aqui? Agora são uns 5 volts De 115 operes Essa é uma de caminhão? É, de caminhão Entendi E uma 8 mil Aí os certos são 10 baterias E 4 módulos pra gráver E já tá até Pra alimentar tudo isso aí? Isso Caraca, é muita coisa, mano Então assim O peso do carro é surreal, né? Ah, não valei pra comparar Vamos comparar É, rapaziada É surreal, Paulo Obrigado Olha que legal Feito aonde esse trampo? Gibson Isso Referência, né, mano? Ah, o bicho é bravo O bicho é monstro Barramento ótimo Sim O bicho é bravo também É igual eu falo, rapaz O que manda no som é alimentação, né, cara? Tem que ter alimentação É o coração, né? É o coração Se não tiver nesse nível pra cima Queima tudo, né, cara? Torra tudo Queima, filho Botar fogo no carro É E aqui tem que montar Olha o cabelamento Aqui é de quantos? 70 70 É a maior É, duro copo Nossa Olha isso aqui, rapaziada Muito louco E aqui na lateral? É mesmo Aqui é pra parte de voz Sim Esse daqui é o módulo pra essa porta Mas o processador é pra voz Tudo separadinho Esse daqui é pra tudo Tá outra porta Vamos mostrar lá Esse daqui é se algum carro Dá algum B.O. dá pra fazer A chopeita, né? E aqui? Aí aqui é pra processador pra grave Daí como tá só um módulo Tá desligado os outros três Sim Um módulo pra voz Daqui E esse daqui é pra Twitter E esse daqui é se precisar Colocar na tua É, aqui é a ponte, né? Um dia 200 alimenta tranquilo Eu tenho duas de 200 É uma pra cada Uma em cada porta Entendi Legal E outra Ajuda a carregar também, né? Pra carregar isso aí é o que? Uma 5 horinha? Depende o tanto que Você usa, né? Entendi Se você ficar tocando uma cola Depois você tem que deixar até um dia É um dia Pra carregar tudo isso aí E outra Trocar o alternador Precisou ou não? Trocou Tem que trocar, né? 150 Senão não aguenta, né, cara? Não, não vai Não vai, não vai Mas muito legal, rapaziada Muito diferente Aparelho O que você tem pra tocar tudo isso aí? Um Pioneer Um Pioneer É aquele mesmo É É multimídia É igual fala Quer qualidade de som Regulagem É Pioneer Ali é o DVD O certo é ter um bofinho, né? Mas eu vou falar pra você Ali Atende bem De boa Porque você regula mais pelas mesinhas, né? Pelas mesinhas As mesinhas que mandam, né? Elas que mandam, é Ali nem fica super ferrado Entendi É praticamente zero, né? Porque assim Qualidade de saída é Pioneer, né? Não tem outra Não tem Não tem quem bate Não tem quem bate E olha os bichão ali Cadê? Faz voar os cabelos Ah, então Abaixa um pouquinho aí Abaixa um pouquinho pra gente ver Será que nós pegamos alguém aí Pra fazer esse drama aí? Tem alguma menina aí Será que aceita aí o desafio? Eu... Cara, eu tenho até a peruca aqui Então dá pra ter uma base, né? Vamos dar uma palinha aí pro pessoal Obrigado Só uma palinha, rapaz Só pra você sentir o drama Ah, pode chatear Ah, pode chatear Tem que usar proteção, né? Quando você vai fazendo os testes E eu vou falar pra você que não uso Já calejou É bom usar, mas não uso Já calejou, rapaziada É isso aí É um pouquinho do carrinho Um projeto diferente Não tinha trago nada desse nível pro canal Mas sabe, é literalmente Perfeição, tá? Então segue ele lá, rapaziada Pra qualquer dúvida Pode jogar ele Você vai respondendo Quer mandar um salve Agradecimento pra rapaziada? Cara, ele deu o Hotner O Iucinho O Alexandre da Stetson É o que dá Pra dar na força aí Qual é o próximo rolê? Qual é o próximo rolê? Boa pergunta, hein? Agora deu um branco Mas logo mesmo Já tá competindo, né? Que vai mudar tudo Ah, não, vai É, daí Agora eu vou pegar o Mundial Agora Se Deus quiser Pode pegar o primeiro Então segue lá, tá, rapaziada? Qualquer dúvida Em relação à agenda dele Torneio As competições Vai estar tudo lá Certo? Irmão, satisfação Que falava, irmão Obrigado Tamo junto Que Deus te abençoe aí Que venha mais troféu, né? Amém Agora um patrocínio novo Agora vai destruir Isso aí Vamos quebrar a vidra agora Agora vai Tamo junto É nóis Tchau